Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, e muito bem-vindo também à minha página no Facebook. Meus queridos, hoje vamos lá para mais um dia de oração, então, desta campanha, o Altar de Jeová Nisi. O Senhor é a nossa bandeira de guerra. É uma campanha de batalha espiritual que serve para a tua vida amorosa, financeira, saúde, família. Você pode apresentar o que for, porque aqui é um altar de oração. É, isso mesmo. Se você assistiu o primeiro dia, que é o estudo bíblico, você entendeu que essa campanha é um altar. Se você ainda não assistiu, eu não encontrei o vídeo agora, nem estou sabendo. Eu vou indicar para você como faz para encontrar esse vídeo, e não só esse, os demais vídeos que serão postados ao longo da campanha. Você vai vir aqui nas descrições, o primeiro link nas descrições, você vai encontrar a frase assim, ó, playlist desta campanha. Aí vai ter entre parênteses, Jeová Nisi. Pronto, tem um link do YouTube. É só você clicar nesse link grandão que tem aí, que você vai encontrar todos os vídeos que foram postados. Inclusive, o primeiro dia que tem o estudo bíblico. Assista o estudo bíblico, abra a campanha, então venha participar. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. As nossas orações sempre são assim, ó. Há um primeiro período de oração que você vai orar juntamente comigo, e depois, no segundo período de oração, eu oro por você, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos esses vídeos, tá bom? Faça o seguinte também, você que está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações. E olha só, eu disse para você, e estou divulgando, Eu criei uma página no Facebook de mensagens curtas, 3, 4, 5 minutos. Palavras que vão direto ao coração das pessoas. Você quer também participar, absorver desse conteúdo? É o segundo link aqui nas descrições, tá bom? Está escrito assim, ó, vídeos curtos, tá? Aí tem o link do Facebook. Clica, que sempre quando você clicar, já vai para o novo vídeo, ou último vídeo que foi postado. São palavras fortes, mas rápidas, diretas, tá bom? E eu tenho certeza que vai edificar também a sua vida. E nos ajude a compartilhar lá no Facebook esse conteúdo. Sempre que assistir, marca um joinha, um gostei, compartilha, comenta, que é de suma importância, ok? E faz o mesmo aqui nesse vídeo também, ó. Curta, comenta e comece a compartilhar. Então vamos lá para o primeiro período de oração, e depois eu volto aqui para fazer o segundo período de oração juntamente com vocês, tá bom? Vamos orar? Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui, na Tua presença, mais uma vez, para continuar construindo, edificando um altar de sacrifício, de oração, de intercessão, um altar com um propósito. E o propósito principal é que o Senhor se manifeste, se revele a mim, como Jeová, Missi. O Senhor é a minha bandeira de guerra. Jesus, levanta-te do Teu trono, ergue essa bandeira bem alto, para que todos os demônios possam ver que o Senhor é quem está comigo nesta guerra, nessa peleja. Eu quero que eles saibam que o forte, o poderoso em todas as batalhas é que está comigo. Debaixo deste manto de guerra, dessa bandeira de guerra, eu tomo toda a força vinda de Ti, Senhor, para declarar que todo o espírito de Amaleque que ataca que ataca a minha saúde, vida amorosa, vida financeira, que ataca vida espiritual, ministerial, ou todas as áreas, que ataca a minha família e familiares. Eu quero declarar agora que vocês estão sendo agora derrotados e destruídos. Vão embora, corram, fujam e não voltem nunca mais. Senhor, eu me conecto a cada intercessor neste altar e como Moisés levantam as suas mãos para o povo vencer. Me conecto também com todos os intercessores e como Josué que luta no vale. Isto são as representações de quem luta espiritualmente e naturalmente para vencer. Eu não quero mais só lutar espiritualmente ou naturalmente. Neste altar eu estou lutando nos dois âmbitos, nas duas dimensões, no natural e no sobrenatural. Senhor, se revele a mim e destrua todo o mal em nome de Jesus. Tudo aquilo que nestes dias de oração eu vou estar especificando que o Senhor se manifeste com força em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Já chega então marcando o joinha se você não marcou aí no primeiro momento. Isso. Marca agora o joinha gostei. Queridos, vocês estão compartilhando aí pelo menos com cinco pessoas? Faz isso agora. Compartilhe este vídeo pelo menos com cinco pessoas. Chame o povo. Aproveita que a campanha está no começo aí. Chama o pessoal para participar. Ah, não, mas eu estou assistindo aqui já faz tempo que a campanha passou. Não importa. Compartilhe a si mesmo porque como as orações ficam aqui postadas, a pessoa pode fazer a campanha quando quiser. Eu sempre aconselho na verdade os irmãos, ó, se você acha que essa campanha foi boa, que começou a dar resultados, repete a campanha. Terminou os 21 dias? Vai de novo mais 21 e assim vai orando. Ore até o milagre acontecer. Isso se encaixa em Lucas capítulo 18. Aquela mulher que, ó, ela bateu na porta do juiz até que a causa dela foi liberada. A parábola que Jesus contou a história da viúva que importunou o juiz até a bênção acontecer na vida dela. A oração é isso. Inclusive, Jesus está ensinando ali sobre o dever de orar. Olha aí. Né? Então, insista como essa mulher. Não desista e continua porque Deus vai te honrar. Amém? Amados, vamos então para o segundo momento de oração. eu quero dizer para vocês que eu postei vídeo novo lá na nossa página no Facebook onde nós estamos fazendo os vídeos curtos, tá bom? O link está aí nas descrições. Toda vez que eu falar aqui para vocês o link vai estar aí e eu sempre vou colocar um link diferente, tá? De um vídeo novo. Sempre o mais recente que eu postei eu vou indicando. E repare lá na página também que eu estou colocando nos rios, tá? Que é os vídeos curtos lá. Que é de um minuto. Eu estou fazendo um quadro lá que é lendo um versículo bíblico. Aproveita e assiste também. Marca joinha, compartilha lá. Dá uma bênção, tá bom? É um projeto que eu estou começando agora. Apesar que essa página nova, o Facebook já tirou minha monetização de novo. Mas, amém. Eu vou continuar assim mesmo, sem aparentemente ganhar nada financeiramente da plataforma, mais quem ganha é o reino e as pessoas que estão indo lá e sendo edificadas e recebendo uma palavra. Vai pra lá. Você que tem Facebook. Ah, mas eu nem tenho perfil. Clicando no link você assiste mesmo sem ter perfil. Sem ter o Facebook. Clicou aí, você assiste a si mesmo. Porque vai aparecer lá o vídeo pra você. Vai dizer pra você logar na sua conta. Como você não tem conta no Facebook, dá pra assistir mesmo assim o vídeo sem ter conta no Facebook. Tá bom? Tem esse detalhe também que o povo fala ah, eu não vou clicar porque eu não tenho o Facebook. Tem como você assistir mesmo sem não ter o Facebook. Ok? Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Terceiro dia dessa campanha de oração. Não se preocupe aí com os cachorros latinos aqui em casa. É assim mesmo. Tá bom? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero aqui apresentar o teu filho e a tua filha. Pai, como Moisés que levantava as suas mãos e o exército de Josué prevalecia. Eu quero estender as minhas mãos aqui em direção a cada pessoa que está nessa campanha. Essas mãos que representam a intercessão, a batalha no mundo espiritual. Eu quero profetizar agora que essa pessoa seja coberto ou coberta com esse manto de oração. Senhor, essa pessoa é o Josué. Ele é o Josué. Ela é o Josué que está lutando pela sua vida amorosa, pela vida profissional, pela sua saúde, pela sua saúde, pela sua família, pela sua família, pelo ministério, pela vida espiritual, lutando pela libertação, pela transformação, pela prosperidade, pelo milagre. eu quero agora, eu quero agora, meu pai, ser esse Moisés que estende as mãos e dá ordem no mundo espiritual para que os demônios percam a força. Eu digo para você espírito de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, espírito de luta. Eu declaro que essa fase difícil, essa fase de dores, essa fase de escassez, essa fase que está tão ardida, tão dolorida para a vida dessa pessoa que ele está pensando em desistir, que ela está pensando em desistir, de não mais aguentar, de não ter mais fé. Não sei, essa pessoa está com um sentimento de revolta. Senhor, olha para ele. Senhor, olha para ela agora e libera a tua glória, libera esse poder que faz Amaleque sumir, fugir, desaparecer. Solta agora a vida financeira, miséria, pobreza, dívida, falência. Solta o casamento ou relacionamento agora, espírito da separação, do divórcio, espírito da prostituição, do vício, da violência, dos ciúmes. Anda, perca a força. Jesus, levanta bem alto agora a bandeira de guerra. No mundo espiritual, os demônios vejam agora que nós estamos lutando com o forte, com o poderoso em todas as batalhas. Nós queremos declarar no mundo espiritual agora que o Senhor é a nossa bandeira de guerra. Fujam, saiam da saúde dessa pessoa agora. Enfermidade psicológica, enfermidade física, nos ossos, na carne, na junta, nos nervos, nas articulações. Aonde você está a enfermidade, doença, seja destruída agora. Esse sentimento de um arrocho no peito, de uma tristeza, de uma frustração, de que a vida não flui, não acontece em nome do Senhor Jesus agora. Eu dou uma ordem para que esse mal saia. Recebe alívio, meu irmão. recebe cura agora, minha irmã. Olha aí as mãos estendidas. Fisicamente, eu não toco em você, mas no Espírito eu toco agora. No Espírito, eu coloco as minhas mãos sobre você que está enfermo e declaro que aquela passagem bíblica que diz, ao colocar as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Marcos 16, no mundo do Espírito, eu coloco essas mãos em você e declaro agora que essa enfermidade deixa você, essa doença deixe você. E se alguém que você está orando, que está apresentando, está internado, entubado, numa UTI, numa CTI, alguém que está em casa doente, eu coloco as mãos sobre essa pessoa agora, num plano espiritual, no mundo do Espírito e declaro essa pessoa curada. Seja livre, seja tocado pela glória de Deus e curado agora. Câncer, vírus, bactéria, alergia, atrofia, cegueira, surdez, todo e qualquer mal relacionado à enfermidade física. Saia e que você seja curado. Senhor, toca neste homem, na empresa, no trabalho, na profissão, na vida financeira e prospera, multiplica, faz o mesmo na vida dessa mulher, abre as portas do céu sobre a vida desse homem e dessa mulher que ora, que busca, que clama, que pede, meu Pai, uma resposta. O que nós não aceitamos mais é ser derrotados por Amaleque. Nós não aceitamos mais a afronta. Fujam em nome do Senhor Jesus e que a tua bênção, meu irmão, o teu milagre aconteça em nome de Jesus. Pai, eu vi aqui que na oração de ontem muita gente deixou nos comentários os seus pedidos de oração. Recebe, recolhe cada um. Todos aqueles que vão vendo o vídeo no decorrer dos dias, dos meses e dos anos, alguém que colocar um pedido de oração específico, honra ele, honra ela, responde ele, responde ela e faz o milagre acontecer. Como Moisés, nós levantamos as mãos e declaramos o povo de Deus vence e o mal foge, o mal vai embora em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Marca o joinha, gostei, deixe o seu like, compartilha, manda pra todo mundo esse vídeo de oração, tá bom? e amanhã nós estamos aí pra mais um dia de oração em nome de Jesus. Vai lá, assiste o vídeo curto, o link tá aí nas descrições, tá bom? Tá fixado no comentário e no chat também. Deus abençoe, eu aguardo você aqui amanhã pra mais um dia de oração. e amanhã e amanhã